Oi, Leto, hoje é aquele futebol aqui no Guaíra, aquela confraternização para encerrar o ano com sucesso, né? Hoje é confraternização no encerramento do ano aí, junto com a turma. Confraternização, mas se não tem futebol de novo, não vai terminar até o final do ano. Terça e quinta aí, mas é um churrasco hoje, uma costela, um chopp, uma resenha, boa companhia aí com toda a turma. Mais uma vez aí deu cinco, seis times aí, pessoal vindo para o clube. O campo está um tapete, né, Alencar? E vamos aproveitar a vida aí, aproveitar o nosso clube, nossa amizade. Bom futebol aí, junto com a Piazade. Ano de 2022, você assumindo a presidência do Guaíra, mas dando uma reformulada, né? Alencar, a gente costuma falar que a gente está dando continuidade no trabalho muito bem feito da diretoria antiga, né? A última diretoria que passou aí, que ficou aí alguns quatro anos, alguns seis anos. E eu tenho dito, né? A gente só está, assim, dando continuidade, colocamos um pouquinho mais de gás, né? De ideias novas, mas é uma continuidade de um trabalho que vinha dando certo. E que seja sempre assim, né? Que o Guaíra esteja sempre em primeiro lugar, né? Eu costumo falar aí a nossa... a frase que eu criei aí para a nossa diretoria é avante Guaíra. Esse ano a gente fez muitas coisas boas aí no clube, e o clube está evoluindo, a gente está reformando algumas coisas, tem muita coisa para fazer. Mas, enfim, o clube é do sócio, não é só de uma diretoria, é de todo mundo. E está aí para a gente usufruir, né? Como canso de falar, três campos de futebol, um tapete, seis, sete quadras de tênis, duas cobertas, seis quadras de beat tênis, piscina quentinha, água quente, né? Piscina grande, piscina pequena, bosque, sauna, sinuca, sala de jogos, churrasqueiras, né? Então vamos, vamos desfrutar de tudo isso aí, que isso aqui é um tesouro aí que é do nosso sócio aí do Clube Guaíra.